Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testar para você como atualizar um plugin do WordPress na hospedagem da Host Machine. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do administrador do WordPress instalado na nossa hospedagem. E já dentro do painel admin do WordPress, nós vamos vir aqui na esquerda, no menu lateral. E ele vai ter várias opções, nós vamos aqui na opção onde está escrito plugins. Então vamos clicar. E já na área de plugins, ele vai mostrar todos os plugins que você tem instalado. E os plugins que precisarem de uma atualização, ele vai estar mostrando com a barrinha amarela aqui inferior do nome do plugin. Falando que há uma nova versão do plugin disponível. E ele falando também sobre os detalhes da versão e o botão de atualizar agora. Então para atualizar o plugin, se você quiser atualizar várias de uma vez, basta você selecionar os plugins que deseja estar atualizando. Clicar na opção ações em massa. E vir na opção atualizar. Aí ele vai atualizar vários plugins de uma vez. Ou você simplesmente pode vir na opção onde há uma nova versão do plugin disponível. E clicar no botão atualize agora. Eu sempre recomendo que quando você for atualizar um plugin, atualiza um plugin por vez. E não vários de uma única vez. Porque se você atualizar vários de uma vez, pode dar problema no seu site. E aí você não sabe qual foi o plugin que gerou esse problema na atualização. E se você atualizar um por um, ele demora um pouco mais. Porém, se der algum problema, vocês já sabem qual foi o plugin exato que teve o problema na atualização. Então basta clicar na opção atualize agora para atualizar. Ele vai informar que o plugin está sendo atualizado. E agora basta aguardar enquanto a atualização será feita. Prontinho, após fazer isso, ele já vai fazer todo o processo de atualização. E vai dar a mensagem de que foi atualizado. E a barrinha vai ficar verde. E a versão agora já foi alterada. Aqui no meu caso para 3.4.8. Que é a versão atualizada. Se eu recarregar a página, já não será exibido mais nenhuma barrinha nem verde nem amarela. Embaixo do plugin que antes precisava de atualização. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.